Abrava Abrava No meio do caminho Tão gentil pra cantar E o povo encantando se esqueceu E o povo encantando se esqueceu O carnaval E esse momento de vida Não dá tempo pra demorar O vizinho chega à minha beira E me convite pra sambar E nesse dia Só encontrei muitos sorrisos Alegres e felizes Um povo cada dia E sou feliz E sou feliz A pressa na praça A pressa A pressa na praça A pressa No meio do caminho Tão gentil pra sambar No meio do caminho Tão gentil pra cantar E o povo encantando se esqueceu E o povo encantando se esqueceu A pressa na praça O fogo incendendo o coração O ritmo dos tambores Atingendo pela emoção O prazer de amor O carnaval O carnaval é esse momento de vida Não dá, dá, dá Dá tempo pra demorar O vizinho de amor O vizinho chega à minha beira E me convite pra sambar E nesse dia Só encontrei muitos sorrisos Alegres e felizes Abrazem o cheirinho da festa Lá vamos, 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 lá A prensa na praça, a prensa A prensa A prensa na praça, a prensa A prensa A prensa na praça, a prensa O fogo e o sangue do coração O ritmo dos tambos Atingindo pela emoção O prazer de amor O canto dela Nesse momento de vida Não vai dar Dá tempo pra demorar O vizinho chega a minha beira E me convide pra sambar E nesse dia Não encontrei muitos surrisos Alegres e felizes Abraus e um cheirinho da festa Dá vamos já Dá vamos já Dá vamos já E aí E aí E aí E aí Obrigado.